Na tranquila chapa, um novo verso, um novo vídeo, é isso que me permite a seguir caminhando, cantando, fazendo a canção. O Você Repórter da Periferia veio até o CDC Vento Leste, localizado na cidade de Patriarca, Zona Leste de São Paulo, para acompanhar o festival literário organizado coletivamente por articuladores locais, junto ao Festival por Terra, Arte e Pão do MST, com o objetivo de debater sobre arte, cultura e alimentação nas periferias. Tiago Mini, integrante do coletivo Dolores e um dos articuladores do evento, conta sobre a importância do festival na região da cidade de Patriarca. Se chama FLOC justamente porque é o Festival Literário da Ocupação Cultural Vento Leste, então ela traz um histórico de ocupação cultural para o evento e a questão de ser realizada por vários coletivos. e a questão específica no bairro, o impacto, eu acho que se dá um pouco porque uma das características desse bairro é que ele não tem muitas ofertas, não há um teatro na região, a não ser o teatro que nós aqui fazemos dentro da ocupação, não há centros culturais, casas de cultura, então tudo isso acontece de maneira articulada com outros grupos nesse espaço. Então, realizar uma festa é quase celebrar a história de luta e resistência aqui. Tiago, e de que forma o trabalho de artistas, articuladores e coletividades do território é impulsionado a partir dessa ocupação cultural, que é o CDC Vento Leste, e das atividades que realizam com as de hoje? Olha, eu acho que o impacto futuro a gente ainda vai ver, mas tem uma coisa que é legal que é poder juntar, poder juntar gente, poder juntar as pessoas do território, tem grupos que estão aqui apresentando que não são exatamente da ocupação, são de outros pontos da cidade, e acho que dá uma noção para a gente de que a gente não está sozinho, que a gente faz e pode fazer muito mais juntos. O CDC Vento Leste é uma das iniciativas que organiza e cedia o festival. A ocupação cultural, localizada na Zona Leste de São Paulo, há 23 anos fortalece o trabalho de artistas e articuladores, atuando junto aos movimentos sociais e culturais do território. Luciano Carvalho faz parte da direção estadual do MST no setor de cultura, e fala sobre a união entre o Festival Por Terra, Arte e Pão, do MST, com o CDC Vento Leste, para realizar o festival literário na região. Para o Movimento Sem Terra é muito importante a gente conseguir promover essa unidade da cultura camponesa, da cultura sem terra, junto às periferias das grandes cidades. A questão da arte, da cultura, da literatura, é um elemento imprescindível para a formação do que a gente chama de cultura sem terra. Então, o Movimento Sem Terra, por meio de festivais, esses festivais por terra, arte e pão, começa então a dialogar com as grandes cidades, com cidades médias, cidades menores, por meio dos festivais. Poder trazer essa perspectiva da alimentação saudável, da pauta da reforma agrária, para as periferias, dialogando com a população, com as pessoas, que comer é um ato político, comer é um ato cultural. E também nós juntamos a perspectiva nossa, mais em específico, da literatura. Melhor do que a guerra, prefiro fazer o bem, eu sou nascido no mesmo dia que Jorge vem, sem tristeza, amo minha Tereza também, os dias vão bem natural, e a gente querendo ficar bem no final. Estamos aqui com Simone Rego, a Simone é fundadora da Academia Carolinas. Primeiramente, Simone, eu gostaria de saber de onde vocês são, e se você já conhecia o trabalho do CDC Vento Leste. Bom, nós somos um grupo que fica no extremo leste de São Paulo, cidade de Tiradentes. O nosso instituto, ele existe há três anos, e o primeiro objetivo do nosso processo ali que a gente está vivendo é o combate à fome, que aconteceu durante a pandemia, e aí nós percebemos a necessidade de não só entregar a cesta básica, a marmita, mas também preparar as mulheres, ensiná-las de que elas poderiam gerar renda e mudar a história das vidas delas através da alimentação saudável. E aí nós criamos a Academia Carolinas, e a nossa representante é a grande Carolina Maria de Jesus, então nós dizemos que somos todas Carolinas. E de que maneira eventos como esses fortalecem o seu trabalho? O nosso trabalho, ele é fortalecido na medida que as pessoas consomem, que elas se interessam em conhecer onde estamos, como que a gente faz, então todo esse processo de dialogar com as pessoas, não é só que ela compre, mas também ela entenda que é um programa e um projeto de impacto social, um projeto de mudança de vida das mulheres, dos adolescentes, e que por trás de cada produto tem uma história de superação. Através de apresentações musicais, feiras de livros, teatro e oficinas, o Festival Literário Ocupação Cultural, CDC Vento Leste, reforça a atuação histórica dos movimentos sociais e culturais das periferias, em debates sobre alimentação, terra e arte. Vitória Rosendo, para o Você Repórter da Periferia. A junção do Festival por Terra, Arte e Pão, e Pão, deu uma travada. E com vocês, calma, calma, e com vocês, a gente vai chamar a nossa entrevistada do dia, não é? Por favor, venha aqui. Aí você responde essas perguntas, viu? Não pode consultar, tem que ser a caneta, aí você assinala a alternativa correta, tá bom, e aí você responde direitinho. Vitória Rosendo, para o Você Repórter da Periferia.